Tem bola rolando no Brasil em Campeonato Estadual e já tem música também. O Campeonato Cearense começou hoje com uma tremenda goleada. O Ferroviário sapecou 7 a 2 no Crato. E desse jogo veio o primeiro artilheiro musical de 2014. Fiz 3 gols hoje no Campeonato Cearense pelo Ferroviário. E eu gostaria de pedir a música do Forró Sacode, O Patrocinador. Tá aí a trilha sonora para os 3 gols do Yarley. Veterano, 39 anos, já jogou no Corinthians, foi campeão do mundo pelo Internacional. Grande Yarley! E vamos ouvir mais um pouquinho. Tenho que falar de Yarley, te acordás de Yarley, né? Claro, Pedro, brasileño. Como que no? Levantou a Copa Intercontinental en 2003. Bueno, juega no Campeonato Cearense, né? Sí, Ferroviário. Ferroviário. Sí, senhor. 39 anos, tinha. E jogou contra Crato, claro. E marcou gole. Mirá, este é o primeiro, no rebote. Ferroviário jogaba contra Crato, na fecha primeira. A os 18 vai vir o desborde do Baño Pereira, o centro. E outra vez Yarley para marcar o segundo. A os 25 vai descontar Crato. Maicon para marcar o gol. O gol de Ferroviário vai ser outra vez 3 a 1. O tiro libre de Aron, o rebote. Le queda Yarley, 3 goles. Hack trick para este jogador, tiene 39 anos. Rafael, que marca outro gol. 4 a 1 ganaba Ferroviário. Era uma fiesta, né? Ferroviário vai por mais no segundo tempo. Gran gol de Lucas Mota, flojíssimo. O fondo de Crato e Caño al arquero. E este vai ser outro gran gol. Tiro libre de Aron. Rafael, e gol. Ferroviário ganaba 6 a 1. E aos 44 do segundo tempo, de cabeça Maicon para descontar 6 a 2. E Diogo en contra para cerrar a goleada de Ferroviário. E ver que Yarley todavía está con 39 anos activo, para todo isto.